Josué Josué O meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Mas Josué, mesmo com todos os nossos soldados, como vamos derrotar o exército deles protegido pelas muralhas de Jericó? Em três dias, atravessamos o rio Jordão e tomamos Jericó. Raab e as Muralhas de Jericó A Palavra é Eternal Palavra para nós Palavra que vive e está Superbook Lembre-se, vocês estão tentando construir um veículo de reentrada que proteja sua carga. Um ovo cru. E vão jogá-lo deste andam e descobrir quem fez aquele que não quebra. Bec, você e a Joy parecem estar fazendo o mesmo tipo de trabalho. Gostariam de ser um time? Não, obrigada. Ela provavelmente copiou meu projeto mesmo. O quê? Eu nunca... Cris Quantum, o que você está fazendo? Experimentando o novo jogo Rollo 9 O grande mestre espião É projetado para um jogador e funciona em tempo real e em ambientes reais Mas eu descobri como estar nele também Você não deveria estar lá fazendo o trabalho com a Bec? Como você sabe disso? Olá Somos espiões Você não quer trabalhar com ela? É mais tipo, ela não quer trabalhar comigo Tudo bem, não trabalharia com ela nem em um milhão de anos Superbook Superbook Você tinha que falar em anos Estou levando vocês para um lugar onde vão descobrir que quando uma pessoa vive para agradar ao Senhor até mesmo seus inimigos ficam em paz com ela Ei, pode amolar essa lâmina para mim? Claro, deixa eu dar uma olhada nisso Sim Vamos lá Vamos! Mas Josué Do outro lado do Rio Jordão fica Jericó Eles têm muitos homens e armas para não dizer duas muralhas imensas que os protegem Temos que examinar Jericó muito bem Qual a espessura dos muros da cidade, como estão suas provisões, quantos soldados eles têm Essa missão exige nossos melhores espiões Espiões? Vamos lá, Guismo, somos nós Espiões apresentando-se para o trabalho, Senhor Não são meio jovens para serem espiões? Isso é o que nos faz perfeitos para a função Somos espertos e ardilosos Para não ser letais Muito divertido, crianças Mas isso exige espiões de verdade Aquilo são espiões? É, onde estão seus dispositivos? Sim, esses caras serão inúteis sem nós Guiz, é melhor acompanhá-los de perto para que essa missão seja bem-sucedida A fila para Jericó está andando devagar hoje, capitão Os seus homens pegaram no sono? Não tenho tempo para piadinhas, Raab Você sabe que eu dependo dos viajantes E estou preocupada em não ter hóspedes na minha pensão hoje à noite A não ser que você apresse as coisas Você deveria estar mais preocupada com os israelitas Os israelitas? O que quer dizer? Eles começaram a chegar e levantar acampamento ao leste do Rio Jordão Milhares deles Sério? Eu ouvi histórias sobre o maravilhoso deus deles E as coisas que ele fez Bem, se eles tentarem atacar Suas vitórias terminam aqui em Jericó Porque os israelitas e seu deus Não são páreo para meus homens e nossas muralhas Hum, eu não sei Talvez você, capitão, não deva ficar mais preocupado hoje O deus deles é muito poderoso E nossas muralhas são muito fortes Claro, capitão Boa noite Capitão, o que Raab queria? Não vejo aqueles espiões em lugar nenhum Você reparou em como aquela mulher reagiu quando o soldado falou sobre os israelitas? Sim, tanto faz Agora podemos pensar num jeito de passar por aqueles guardas Gizmo, preciso de alternativas Bem, poderíamos usar um foguete para passar pelo muro Hum, evidente demais Ou talvez usar fogos de artifício para distraí-los Hum, não, muito perigoso Ou poderíamos fazer isso Muito fácil Andem logo, precisamos fechar os portões para a noite Saia do meu caminho Pare em nome do rei E foi o que ele disse Oh, esses são adoráveis Eles acabaram de chegar? Sim, são lindos e de grande valor Você é algum tipo de espiã? Ah, é eu? Não Bem, é estranho porque você está me seguindo desde que passou pelo portão da cidade E evidentemente você não é daqui Você percebeu? Sabe, você ficaria bem melhor de verde Vamos ver O que você acha? Ah, com certeza Ninguém pensaria que tentaríamos entrar assim Bem, como o grande mestre espião sempre diz Minha melhor arma é o elemento surpresa Ok, vamos espionar por aí Ah, Abby Parece que você conhece todo mundo em Jericó Não todo mundo Mas eu gosto de pessoas Com algumas exceções Sei como é isso Tem essa garota na minha terra, Becky A gente mal se fala Mas ela age como se eu fosse sua pior inimiga Hum, às vezes as pessoas julgam as outras muito rápido Mesmo que você as veja de certa maneira Você ainda deve dar-lhes uma chance para mostrar quem realmente são Eu tenho certeza de que você e essa garota podem encontrar algo em comum Afinal, olhe pra nós Joy, procuramos você por toda parte Perdemos de vista aqueles espiões Vocês podem não dizer isso tão alto Vamos, todos pra dentro Oh, os espiões Giz O quê? E esses são espiões? Na minha casa? Abby, o que você vai fazer? A senhora viu estranhos por aqui Você e você, para o telhado Vão O quê? O que quer dizer? Vão, agora Masculhem tudo Abra a porta Entregue em nossas mãos os homens que estão em sua casa Eles são espiões Espiões? Ah, espere Você quer dizer eles? Não brinque comigo, Abby Os homens estiveram aqui mais cedo Mas eu não sabia de onde eram E? Não sei para onde foram Se forem depressa Ainda poderão pegá-los Pegue alguns homens e procure por eles na estrada que atravessa o rio Jordão Nós podemos voltar Você salvou nossas vidas, Abby Por quê? Eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, israelitas Na verdade, todos nós estamos morrendo de medo Soubemos que o Senhor secou o Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito Também ficamos sabendo que mataram Seon e Og Os reis dos Amorreus e destruíram seus exércitos Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem E todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês O Deus de vocês O Senhor é Deus lá em cima no céu E aqui embaixo na terra Por favor, jurem em nome do Senhor E prometam que vão ser bons para minha família Porque eu também tratei vocês com bondade Peço que me deem um sinal Que não deixem dúvida Salvem o meu pai A minha mãe Meus irmãos e minhas irmãs E as famílias deles Não deixem que nos matem Oferecemos nossas próprias vidas Como garantia da sua segurança Se você não nos trair Cumpriremos a nossa promessa E seremos bons para você Quando o Senhor nos der a terra Vamos, vamos Vamos, agora, depressa Minha casa é construída na muralha da cidade Usem essa corda para descerem pela janela Até o outro lado da muralha Cumpriremos o juramento que fizemos a você Mas com as seguintes condições Amarre este cordão vermelho na janela Quando invadirmos Todos da família deverão estar aqui com você Seremos culpados se alguém dentro da casa for ferido Mas todos que saírem de casa Pagarão com suas vidas Entendi Agora vão, antes que o capitão volte Superbook Para onde está levando a gente agora? Ah! Parece que o Superbook nos levou à frente no tempo De acordo com meu localizador cronoespacial Os israelitas mudaram seu acampamento Para o lado oeste do Rio Jordão Mais perto de Jericó E parece que estão atacando O que é aquilo? Parece algum tipo de tesouro Meu infoscâner está registrando isso Como a Arca da Aliança Uma arca de madeira revestida de ouro Que contém os dez mandamentos Que Deus deu a Moisés no Monte Sinai Uau! É incrível Crianças Josué, os espiões ajudaram você A fazer um plano para derrubar as muralhas de Jericó? Não Deus me deu um plano Foi depois da Páscoa Eu vim estudar suas poderosas muralhas Neste mesmo lugar Você é amigo ou inimigo? Nada disso Sou comandante do exército do Senhor Estou às suas ordens Diga-me o que fazer Tire as sandálias Porque a terra que você está pisando é santa Ele me disse como vou derrotar Jericó Como? Sigam com os outros atrás dos soldados E fiquem em silêncio Não digam uma palavra enquanto marcham em volta da cidade Porra, o que você está atento? Se está acontecendo Fiquem atentos Vamos, vamos Abaixem, cuidado Vem comigo! Convado! Sai, Júlio! Como é que tem que se tornar? A gente está juntos! Corre! Venham comigo! Abra um caminho para o rei! Toda cidade está em pânico e tudo o que eles fazem é marchar? Sim, e veja, agora estão voltando para o seu acampamento. Deve ser algum truque. Não, eles apenas enxergaram a inutilidade do seu plano. Nossas muralhas nos mantêm seguros. Nossas muralhas nos mantêm seguros. Isso é maluquice. Nós marchamos como se fôssemos atacar, rodeamos a cidade uma vez e agora vamos para casa por seis dias. É isso? Esse é o plano? Calma, Cris. Amanhã vai ser diferente. O que está acontecendo? Hoje eles rodearam a cidade sete vezes, mas ainda estão com medo de atacar. É patético. Eles vão embora logo. Gritem! O Senhor está entregando Jericó a vocês. Onde está ele? Fora! 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 Cuidado! Todos para a cidade! Raab nos manteve seguros quando estavam em Jericó. Prometemos protegê-la e a sua família, e cumpriremos a promessa. Agora entrem em sua casa e tirem-nos de lá! Vamos! Lá! O cordão vermelho! Raab, reúna seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os parentes que estão com você. O que farão conosco? Para sua proteção, você poderá viver em um lugar seguro, perto do acampamento de Israel. Todos vocês vão com esses homens. Vocês estarão seguros com os israelitas. Eles nos prometeram. Pessoal! Raab! Estou feliz por ter conhecido você. E eu você. Espero que tudo dê certo com você e sua amiga. Lembre-se, quando eu conheci o meu inimigo, Pude encontrar alguma coisa que tínhamos em comum. Estamos indo pra casa! E bem em cima da hora! Para! Cris, podemos dar um tempo no jogo de espionagem? O que você vai fazer? Eu vou bater um papo com a Becky. Oi! É uma linda pulseira. Sério? Sério? Sério! Sabe, você fica bem de verde. Minha mãe fez pra mim. Uau! Isso é muito legal! O quê? Nada! É que... Desde que fui transferida pra cá, ninguém nunca tinha dito nada legal pra mim. Ninguém nunca diz nada mesmo. Sim. Eu sei o quanto pode ser difícil fazer amigos em um lugar novo. Não sou muito boa em fazer amigos. Bem, você é muito boa com trabalhos de ciência. Talvez a gente possa fazer um projeto juntas. Só se você quiser. Sim! Eu quero! Com certeza eu quero! Você precisa ver isso aqui. Eu quero! Eu quero! Vem ser Senhor, meu Salvador Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Cristo morreu por mim na cruz E com o poder ressuscitou Os meus pecados perdoou Vem ser Senhor, meu Salvador Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel